Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você uma dica de Gol Geração 2 Uma dica que eu vi que já me perguntaram aí nos comentários Eu vim trazer pra você a respeito de uma peça aqui que até hoje eu não sei a função do Gol E não sei se também você sabe a função dela, então eu vim trazer Só que ela traz um problema pro carro e eu vou falar pra você qual o problema que é, tá? Esse aqui é o nosso Gol Bola, tá? 1995 E tem uma peça aqui que até hoje eu não sei a função dela real, pra falar a verdade E eu só vi que ela só traz problema pro carro, tá? Então eu queria que você soubesse aí pra você comentar pra que que serve, tá? Vou abrir aqui a porta do nosso carro E é essa entrada de ar aqui, ó Você já percebeu, né, que o Gol Bola, ele tem essa entrada aqui de ar, tá? E pra que que serve isso, Rafael? Boa pergunta, pra que que serve isso, tá? Mas visto que aqui é uma caixa, não tem nada aqui que tem captação de ar, tá? É visto aqui que são as partes da parte que tem acabamento aqui, a parte interna, o painel interno Não tem nada que necessite tomadas de ar, tá? Se falasse pra mim que aqui era um fluxo Que aqui tinha uma parte de entrada de... Pra intake, que carrega pra algum lugar E beleza, ainda mais... Isso seria se fosse um motor traseiro ainda, tá? Mas aqui a gente vê que não é o caso Aqui a gente vê que simplesmente ela vai pro nada, tá? E aqui, ó, qual que é o grande problema disso? Na verdade, ela fica fechada e ela se abre somente quando tem alguma coisa Só que ela dá um problema aqui, ó Vou mostrar pra você, ó Você puxa aqui, ela sai, ó Tá? Ó Olha aqui, ó Ela abre aqui, ó, conforme... Conforme alguma coisa, ó Ela vai... Ela abre aqui ao contrário, né? Conforme o ar não, entra o ar ela fecha, tá? Só que, qual que é o problema disso, ó? Aqui, ó, tá vendo aqui que tá ali, ó? Isso aqui, ó O cinto de segurança E qual que é o problema do cinto de segurança que tá aqui? Porque quando chove ou você lava o carro A água acaba escorrendo por aqui E ela acaba entrando aqui, tá? E ela acaba fazendo o quê? Molhando o cinto de segurança, tá? Então, às vezes, o seu cinto aí aparece molhado Você não sabe por que que ele apareceu molhado, tá? E a causa que eu achei aqui também foi essa Se você parar pra reparar Ele escorre a água pra lá E ele acaba molhando aqui o cinto, tá? O que é um problema Porque o cinto, como ele fica parado aqui Ele acaba começando a cheirar ruim, tá? Então aqui, é bem simples tirar isso aqui, tá? Só que assim Até hoje, eu não sei a real função disso Pra que que serve isso, tá? Se não tem tomadas de ar aqui Não necessita de entradas de ar, tá? Ele deve ter algum motivo, tá? Mas até hoje, eu não descobri pra que que serve, tá? Só que isso aqui causa problema Igual eu te disse Ele acaba entrando água por ali E acaba molhando o cinto de segurança E molha o cinto de segurança O problema não é só molhar Ele começa a cheirar ruim E também, como ele molha Tem a parte das engrenais ali, do rolamento Tudo, os negócios ali, as molas Ele acaba oxidando com o tempo Então, o cinto começa a travar Começa a dar vários problemas Que ele começa a oxidar Então, não é legal Eu vi que isso aqui só traz problema, tá? Eu vou procurar saber certinho a função disso Pra talvez estar eliminando, tá? Você já percebeu isso aí no teu carro? E você sabe pra que que serve? Até agora, eu não sei, tá? Mas se você, é... Pretende... Você pode fazer o quê? Que eu vou tentar fazer de antemão aqui, ó Vou tentar ver se eu consigo vedar aqui, ó Essas laterais e tal Pra não entrar água e não tá molhando o cinto, tá? Porque entra por aqui O lugar também que vai molhar muito o cinto É por aqui, ó, tá? Se, por exemplo, aqui as borrachas estiverem ressecadas A pingadeira não estiver boa Ele vai escorrer por aqui, ó Se a borracha não estiver boa Ele vai escorrer e vai molhar direto o cinto, tá? É legal você ficar atento a essa questão de cinto de segurança Quando começa a molhar aí Começa a aparecer encharcado Você não sabe o motivo Um dos motivos que eu percebi é esse aqui, tá? As borrachas, tá? A borracha aqui da... Da vedação Quando ela não tá legal Não tá vedando a porta legal Tem que fazer alinhamento de porta Que eu já ensinei aqui Ou então Verificar a parte das borrachas Como estão, tá? Mas ali também Naquela tomada de entrada de ar Ele dá muito problema, tá? E pelo que eu percebi Entra muita água ali, tá? Principalmente porque Essa é a tendência, né? Tem a pingadeira Aqui, ó Ela escorre por aqui A tendência É ela cair pra lá mesmo, tá? Então quando você bate um jato mais forte de água aí Quando tá lavando o carro e tal Ele acaba molhando ali dentro, tá? Molha o cinto Molha a caixa Apodrece caixa, tá? Inclusive agora que abri Eu vi que tem um vão ali E alguma coisa que tá apodrecendo Tá soltando Então a gente já tem que correr também Pra mandar arrumar aí Tem que soldar túnel Tem que fazer bastante coisa, tá? Então isso aqui ajuda a estragar o teu carro, tá? Sem começar a entrar água ali Imagina, ó Começou a entrar água ali, tá? O certo ali é passar uma bacheta de pedra Passar alguma coisa assim, tá? Por dentro ali da caixa também Por quê? Imagina, ó Começou a entrar água ali A água vai ficar empossada, tá? Porque ele não tem dreno Porque não é pra ter entrada de nada ali, tá? Ela vai ficar empossada Começando a empossar Vai começar a oxidar A parte ali da caixa Então isso aqui estraga o teu carro, tá? Fica atento Porque isso aqui pode estragar o teu carro Porque a gente não vê essa parte de Entrada de ar, tá? É que ela entra água na verdade Acaba molhando E eu percebi isso agora Que tá abrindo ali, ó Pra você ver Deve ficar apodrecendo Então a gente tem que mandar Arrumar e refazer o quanto antes Pra não ter problema, tá? Então refazer essa parte aqui de trás Da porta pra trás da caixa Pra não ter nenhum problema, tá? Então, pra você ver Que uma pecinha simples Pode te gerar um transtorno, tá? Um incômodo que é o cinto de segurança E um transtorno ali Que no caso ali É a parte de oxidação Apodrecimento aí De parte do teu carro, tá? Então fique atento aí Então fique atento aí Com essa parte de sua tomada De área aí do teu carro aí Que pode ser que ele traga Problema pra você Futuramente Se tá molhando o cinto do teu carro Aí você já sabe Que esse é um problema Que causa aqui no... Que causa esses problemas aí No Golbola, né? Essa entrada de ar Que até agora eu não sei Se você sabe Vou repetir Deixei nos comentários Pra que que serve Porque até agora eu não sei Eu não fui atrás Ainda pra saber Vou ser sincero Mas ainda não sei Pra que que serve Qual que é a ideia Dela naquele ponto Beleza, então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou E quer muito mais dicas De Gol de Eração 2 Clica na bolinha do lado E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum conteúdo Que eu vou trazer pra você De Gol de Eração 2 Que eu tenho certeza Que vai te ajudar Iguais aqui, beleza? Então eu te encontro Lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui!